Bom dia, meus amigos. Hoje recebi uma surpresa. Ontem à noite, o Helder Shin, o pessoal aí já conhece, que eu tenho apresentado ele, que é o novo armeiro de PCP e de Curitiba, também mexe com arquearia, o foco principal dele é arqueria. Quem quiser lá dar os tiros, arqueria Curitiba, já viu os nossos vídeos. E ele pediu para mim ir lá hoje, às 9h30. Fui lá, falei, ué, será que deu alguma coisa, alguma PCP que indiquei, alguma coisa. Aí eu cheguei lá e tive um presente de Natal. Ele me deu um Feliz Natal diferente. Fiquei muito feliz. Então essa aqui me presenteou aí com uma katana. Hoje as coisas, material aí que eu tenho mais gostado é as katana, né? Então essa aqui, ela é uma katana de treino, não é funcional, né? Não é uma katana para fazer corte, para sair matando as pessoas, que não é o objetivo de nenhuma delas, né? Mas é uma katana para treino, né? Muito bonita. Ela é muito linda, eu achei muito bonita ela. Deixa eu ver aqui. Ela não tem fio, ó. Não tem fio. Então por isso que é boa para treino, né? Não treinos de core, treinos de katah, né? Para você treinar saque, você treinar movimentação de espada, né? E tem um acabamento bem legal. Vocês podem estar vendo aí, ó, o dragãozão aí. Tem também essa linha essa linha aqui, como se fosse o Ramon, né? Tem o Atsuba, tem o Rabaki, Sepa, ó, tô aprendendo. Tsuca, né? Aqui, ó, Mikuji, Menuki, aqui esqueci o nome desse último cara. Quase acertei, tem mais, ixi, mas tem mais um monte ainda. Tem o nome desse, do fio, daí o nome da parte mais fina, daí a parte que corta, que não sei o quê. Mas galera, ó, legal que ela não tem fio, não tem risco de se machucar, né? Ela é uma espada para poder, eu que sou 0,0000001 do que eu tenho que aprender lá pela frente, então para mim vai ser muito legal fazer uns treinos com ela para acabar não me machucando e não machucando ninguém ao meu redor, né? Então eu queria agradecer de coração o Elder Sheen, né? A Arqueria Curitiba, a Carla, que também foram campeões, né? Esse ano eles foram levar o troféu aí de campeões, acho que no Brasileiro, se não me engano, né? Na questão aí de arqueiro e arqueira. Então o casal aí conquistou, unificou aí as categorias. Então muito obrigado, Elder, obrigado a parceria, o presente, espero poder indicar cada vez mais clientes, fiquei muito feliz mesmo, vou ter que até mudar, o meu esquema de espada aqui, que o meu objetivo ano que vem, se Deus permitir, é aprender a usar seriamente mesmo as espadas, né? Na questão, pretendo fazer com o Richard Avon o Kenjutsu, né? E pretendo, se Deus permitisse, entrar uns dinheirinhos legais também fazer uma coleção de espadas. Muito obrigado, Deus abençoe.